Mas, Gabriel, eu não consigo entender essa partida ridícula que o Flamengo fez no que diz respeito a vocês, jogadores. Porque você é especial, como muita coisa no Flamengo, vocês têm futebol, cara. Então, assim, fica uma imagem, eu pelo menos tive uma imagem, que vocês estavam perdidos em campo. O São Paulo está conseguindo traduzir, de verdade mesmo, eu queria que você fosse sincero, o São Paulo está conseguindo traduzir as ideias deles de jogo mesmo. Eu hoje mesmo te vi perdido no campo, em alguns momentos, Davi Luiz no meio. Fica um negócio meio estranho, tipo assim, porque a torcida tem uma sinergia com os craques. A torcida tem uma sinergia com o jogador, com você, com tudo que você fez no Flamengo, os outros fizeram. Então, às vezes, a gente fica com um sentimento aqui representando o torcedor rubro-negro que falta uma instrução melhor, que às vezes vocês ficam meio perdidos dentro de campo. Olha, a gente vive um momento em que a imprensa não vê os treinos, né? Sim, também é verdade. Então, e aonde se criam muitas coisas, que chega para o torcedor muita mentira. Vocês acham que vocês sabem muita coisa e realmente não sabem. Essa é a verdade. Então, o que a gente fez? Foi treinado, Davi treinando no meio, foi treinando um pouquinho mais aberto. As coisas não deram certo, porque o que a gente perdeu, é claro. E dentro do jogo acontecem muitas variantes, né? Muitas coisas que, às vezes, saem do nosso controle, às vezes, estão no nosso controle. E o que a gente tenta é, ao máximo, se entregar, porque, como faz, os jogadores não faltam. E o São Paulo, ele também não quer vencer, porque ele deixou muito claro que é um sonho dele estar no Flamengo. Então, realmente, às vezes, as coisas não saem como a gente quer. Claro que isso vai ser analisado. Tem vídeos, tem análise de desempenho, tem muitas coisas para poder a gente ajustar e melhorar. E creio que a gente vai fazer isso. Essa derrota de hoje, ela expõe três pessoas. Primeiro, o presidente Rodolfo Landim, que teve a chance de demitir o Sampaoli na parada da Tafifa. E não demitiu. Quis manter o Sampaoli. E, no final de semana, ainda deu uma entrevista dizendo. Não, eu estou feliz. Eu estou feliz com o trabalho do Sampaoli. Só você está feliz, Landim, com o trabalho do Sampaoli. O outro que expõe é o Sampaoli, que foi o irresponsável. Irresponsável em colocar o time em campo do jeito que colocou. O Atlético Paranaense veio jogar com o Catadão. Vem jogar com os jogadores, tudo catado. Sete desfalques, sem o Fernandinho. Vem jogar sem o Vitor Roque, sem o Pedro Henrique. Vem jogar com o time praticamente reserva. Reserva! E deu um bairro. Passeou no Flamengo. Porque você, Sampaoli, é o irresponsável. Irresponsável na hora de montar o time. E o outro são os jogadores também, que, pelo amor de Deus, é sacanagem vocês, né? Ô, Gabigol, dá um soco na cara do cara com 500 câmeras e achar que ninguém vai ver, Gabigol. Todo mundo viu, pô. Não pode. Você tem mais de 10 anos no profissional. Você está mais de 10 anos no profissional. Você conhece a regra. Mão fechada na cara do cara, pô. É falta, é pênalti, é o que for. É cartão vermelho, é agressão. Você sabe disso, pô. Agora. É isso. É isso. É isso. É isso. E os jogadores não estão conseguindo descer do ônibus. Porque a torcida está lá embaixo. E agora a torcida começa. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Já pouco efetivo potencial, já muito segurança particular, pouco efetivo potencial, o que fez demorar ainda mais a descida dos jogadores do ônibus do Mengão. Mas, depois de muito custo, como vocês viram...